Música Bom, até pouco tempo atrás a gente não tinha nenhum tratamento para essa doença, para a SMD, mas foi desenvolvido um medicamento que na verdade é uma terapia de reposição dessa enzima, da esfingomilinase ácida e esse tratamento, esse medicamento conseguiu registro da Anvisa em setembro do ano passado, de 2022. Então hoje a gente tem esse tratamento específico. Esse tratamento, ele entra nas células e essa doença, ela é uma doença de depósito, porque ele não quebra macromoléculas que ele deveria de quebrar e essas macromoléculas vão ficar acumuladas, por isso dá-se aumento do fígado, aumento do baço, essas alterações todas são por conta desse depósito. O que esse remédio faz? Ele entra no organismo, entra na célula e começa a limpar o depósito, começa a degradar esse depósito para ele ser eliminado do organismo, então ele vai limpando as células e isso vai fazer com que o baço diminua de tamanho, o fígado diminua de tamanho e o pulmão, ele vai limpar essa doença intersocial, esses depósitos que estão na célula, eles vão ser diminuídos e vai melhorar a função pulmonar desses indivíduos. E se ele tem a queda de plaqueta, ele vai fazer o trabalho de diminuir o depósito na medula óssea e a medula óssea vai voltar a produzir a quantidade de plaquetas normais. Os estudos clínicos foram feitos em crianças e em adultos e tanto crianças como adultos melhoraram, mesmo adultos que já tinham manifestação pulmonar tiveram melhora desse quadro. Legenda por Sônia Ruberti